Tirar um som do violão Não vai falar nada de mim Mas se eu ouvir a voz do coração Talvez possa fazer uma canção Que seja assim como uma confissão De melodias que vão me levar Pelos caminhos que quero escolher Quando só falta afirmar Que é por você, é para você É só com você que eu quero fazer Todas as canções que o destino Me queira ensinar As canções que nascendo tão perto de mim São bem capazes de te emocionar Por te falarem que eu vou te amar Até ao fim Mas se o amor não pode terminar É por você que eu sei Que vou cantar Até ao fim É por você É para você É só com você que eu quero fazer Todas as canções que o destino Me queira ensinar As canções que nascendo tão perto de mim São bem capazes de te emocionar Por te falarem que eu vou te amar Até ao fim Mas se o amor não pode terminar É por você que eu sei que vou cantar Até ao fim Não é a solidão É a casa É a casa É a casa